Eu, não vou votar. Não vou votar? Monokuma disse que se não votarmos, serão mortos por romper as regras. Sim, eu sei. É por isso que estou fazendo. Essa é a nossa intenção no fim das contas. Se isso terminar sem um único voto sendo colocado por esperança ou desespero, a audiência iria odiar. Eles nunca acertariam um fim desse tipo. Então eu abstento. Eu não vou dar ao mundo fora o fim de uma vez. Eu não voto por Kibo ou Tsumugi. Eu rejeito a esperança e a desespero. Isso é irado. Toma essa aqui, irmão. Desculpa, você era legal, mas... A esperança não vai acabar com o jogo da morte? Não, ela só vai fazer ele continuar. Como foi até agora? Se isso for verdade, então... Esse sentimento que eu tenho de que a esperança deve vencer é... Você só está sendo controlado aqui, irmão. O que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer? Cara, eu não acho que ele tenha muitas opções. Se ele realmente está sendo controlado, então... Não dá, não adianta, não tenho o que fazer. É claro que eu posso, Monokuma. E eu vou começar a destruir essa esconda de romp. É... 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 Cala a boca, o que você sabe? Ah... Não! Não vamos terminar em nenhum dos dois. É... É... Cara, que incrível o protagonista fazendo isso. Olha só, o cara está rejeitando... Os dois únicos princípios dessa franquia inteira. Que incrível! A esperança é catástrofe! Não, uma curta! Eu sinto dizer, mas não, ela não pode ser! Nós vamos enfrentar a esperança com o desespero! O desespero falso do Kimball, porque ele não acredita na esperança. Então, é... Droga! O que você está fazendo? O que você está fazendo? A sua voz interna realmente disse que você faz isso? Ela disse que você rejeitou a esperança? Não. A minha voz interna ainda está me dizendo que não me derrubar a esperança. Mas se essa esperança demanda tragédia de nós... Vamos lá, você sabe qual é a escolha certa. Eu não posso confiar em ela. Eu posso ser um robô... Mas o pensamento de que meus amigos morrer ainda me enlouca com tristeza. Eu não quero que ninguém se sente assim. Então... Eu vou abandonar a esperança! É que é! Acabou! Você sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Para defiar o público? Eu não me derrubo! Esse jogo de morto ainda está terminado. O que é? Novos personagens são criados apenas para mostrar o mundo fora da esperança de esperança. Eles estão escrevendo em esses jogos de morto, forcados a desigualdade de um outro. E no final da morte... A tragédia... A esperança... A esperança sempre ganha. Bem, eu tenho suficiente disso. Nós vamos acabar com isso agora! É isso aí! É assim que simbola! Eles vão acabar com o jeito que eles quiserem. Nós não vamos fazer um bom fim ou um ruim. É! Vamos! No deus! Só me diz como, Shuichi! Recuperamos o controle dele! Minha nossa, é agora! Che! Che! Danganronpa! É! Finalmente eu vou acabar com essa série! Luigi? Já era! Tzumugi! É o seu fim! Tzumugi! 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 Não escuta! Tzumugi! Só que tava aqui também, tá! Tzumugi! 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 Eu não ligo mais, o que se dane se for ou não? Mas é a nossa única escolha Você está lutando tão difícil para sobreviver, mas agora você vai desistir? Tanta loucura! Tirar sua vida é a altura da estupidez Vai, Himiko, por favor, não seja estranha Himiko, nós podemos dar um endereço a esse jogo de morto Nós vamos usar nossas vidas para acabar essa maldade Apenas a escolha certo, pelo amor de Deus Só aqueles que encontram a verdade podem escolher seu destino O que? Eu estou na pele dela agora? Nossa, podemos dar um fim a esse jogo da morte Mas, podemos dar um fim a esse jogo da morte Se todo mundo quer tanto Então, então que seja Apenas a escolha Apenas a escolha Eu não acredito Use suas vidas Cara Ok Isso está legal Eu estou controlando Eu estou controlando aí Ok Vai, manda Eu sei Não precisa repetir de novo Eu sei Não precisa repetir de novo A esperança A esperança A esperança Apenas a escolha Apenas a escolha Apenas a escolha Exatamente Você vai jogar sua vida por isso Não é jogar fora Não, não é sacro Não, não é sacro E com essas armas Nós revoltamos contra o mundo fora É isso aí Eu vou colocar um fim a isso É É Ai meu Deus Essa é a química Mesmo se eu sou um personagem ficcional Minha vida é real É por isso que os jogos de matar são divertidos, certo? É divertido ver que duas vidas se torne, certo? Porque eu não vou deixar você usar minha vida para algum show Eu vou usar minha vida para acabar com esse jogo de matemática E Sotenko, Anji e todas as vítimas pastas podem restar em paz Eu vou usar a única arma que eu tenho Eu vou usar minha vida para acabar com esse jogo de matemática Eu vou usar minha vida para acabar com esse jogo de matemática Eu vou usar minha vida para acabar com esse jogo de matemática O que? Suicido é suicido, não importa qual a sua razão é Tá bom, cara, legal Talvez essa ideia seja apenas um trabalho de ficção Ficção, seguindo o meu desenho Não Pode ser parte do meu escritório Justo como Maki se torna para o Kaito, sabe? Não, você não diria isso se fosse mesmo Maki, puxa o cabelo dela Porque se nenhum de vocês votar e eu faço Então eu vou ser a única que sobreviver Isso não soa exatamente como algo que o Big Bad Mastermind faria? Ah, não Você vai perder sua audiência se você fizer isso Não deixe, Maki Não deixe ela te provocar É tudo bem, Maki Acontece em mim Acontece em mim E acontece em você Acontece em você Como você acontece em Kaito Acontece em mim? Acontece em mim? Você tem que lutar Mesmo se você estiver com medo Porque você tem essa força Vamos! Seria uma lousa história Se o herói derrubou tão facilmente É hora de passar o bastão de novo Dessa vez Para a Super Colegial Assassina Meu desejo de acabar com esse jogo da morte Pode até ser fictício E o Mastermind Pode acabar sendo o último a sobreviver Tendo um fim super conveniente para ela Tudo isso pode ter sido implantado também Assim como meus sentimentos para o Kaito Tudo é ficção Uma história escrita por outra pessoa Mas mesmo assim Eu Você vai acabar com isso, não é? Esqueci, por favor Não aguento mais legendar essas partes Mesmo seus pensamentos são trabalhos de ficção Como quiser, como quiser Tudo está seguindo meu artigo para uma T Esse todo é ficção Isso é ficção Isso é o que aconteceu, Monk Mesmo se isso é ficção É por causa de todos os sacrifícios Que nós tínhamos tão longe As mortes têm que ser mais do que só ficção Eu espero Eu espero Eu espero Eu espero Se você não acreditar em meus sentimentos Então minha existência não tem significado Se nós pudermos mudar a realidade Então não sermos apenas ficção As nossas vidas terão significado Exatamente E espero Minhas sentimentos também Minhas sentimentos terão significado Isso é incrível, cara Você diz Que é ok Para todos morrer juntos? É! Pode crer! Por que vocês querem morrer tão ruim? Que isso vai com certeza mudar o mundo mais do que estamos vivos Não é que eu quero morrer É, tem isso também Nós lutamos tão difícil para sobreviver Claro que não queremos morrer Mas não é apenas sobre nós Todos que morreram nos jogos de morto Sentiram do mesmo jeito Eles estavam todos desesperados para viver Eles queriam sobreviver Para eles mesmos E para alguém outro Esse desejo não é ficcional para nós O dolor não é ficcional para nós Para nós O jogo de morto é uma tragédia real É por isso que temos que parar Nós não vamos deixar isso acontecer de novo De novo Como eu te disse Não vai parar Porque isso é o que o mundo quer Será mesmo? Assim que o mundo quer Muitos jogos Danganronpa Não vai acabar Então Temos que mudar Não tem jeito que você pode mudar Ficção nunca poderia mudar O real Você não acredita no poder da ficção? Você não acredita em fadas? É isso é? Não pode ser um poder físico Mas nosso desejo V Von Hoso Assuntura de ser entendido Como ele deveria LinkedIn Se a ficção tem o poder de tocar o coração de pessoas, então esse poder pode mudar o mundo. Isso é o que eu acredito. Eu também vou abandonar o meu voto, como o Shuiichi sugere. Quando é decidido, nós todos abstínhamos de votar. Nós rejeitamos a esperança e a desesperança. Nós não nos abençoamos às demandas do mundo fora. Você é sério? Você está ficando desculpada. Seus mudanças de costume são mais frequentes agora. Você está louco? Se você fizer isso, só eu, a mestre, vou sobreviver, sabe? O que é isso? O que é com a desesperança? Faça o que você quiser com esperança e desesperança. Nós já decidimos parar esse jogo de morto. Eu não me importo com esse mundo ficcional. Eu não me importo com esse mundo. Isso é certo! Essa desesperança de classe está terminada. Agora, comece no tempo de votar. No tempo de votar? Não, não esqueça! Esse jogo vai continuar! Hã? 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 O jogo de morto vai continuar! Não, não vai! Meu Deus do céu! Eu não aguento mais! Esse é o verdadeiro desespero! Continua legendando isso! Ai meu Deus, eu te odeio, Monokuma! Esse jogo vai continuar! Não, por favor! Por favor, acaba logo com ela! Sim, eu não aguento mais! É, eu quero! Pelo amor de Deus, Monokuma! Já deu! Ninguém aguenta mais essa porcaria de jogo! Nós vamos nos abster do voto! Não temos que jogar mais esse jogo ridículo! Eu vou abandonar tudo! Eu vou acabar com esse jogo da morte! O time vai continuar indo! Tá legal, então eu já sei o que tem que fazer! Ei, ei! Pare com essas mentiras! Eu aposto que você quer se divertir tanto quanto nós nesse jogo, não é? Não! Eu não ligo mais pra você, Monokuma! Esse jogo acabou! Ei! Por que você não está fazendo nada? Eu estou abandonando esse jogo! Eu não vou jogar seu jogo mais, Monokuma! Agora, comece o voto! Eu não vou deixar você abandonar esse jogo! Meu Deus do céu! Eu definitivamente não vou deixar você! Qual é o seu problema? Sim, eu ainda preciso de vocês para continuar jogando o jogo! Mas já acabou! Minha nossa! Tem que dar 10 minutos o vídeo? Acredite, vai dar mais do que 10 minutos! Infelizmente! Ah! Ok! Vamos lá! Pera! Não! Vamos lá! Nada! Eu não tenho que fazer nada! Qual era a palavra? Só por curiosidade! Não! Que se dane! Eu não vou prestar atenção! Ah! É Hope! Não! Eu não vou! Eu não vou responder com o Hope! Nem desespero! Que se dane! É isso que o jogo quer, não é? Por favor! Diz que é isso! Ok! É isso! Eu não estou jogando! Vamos ter mais divertido com o jogo! Vamos ter muito divertido com o Danganronpa! Não adianta que você faça, maluquilma! Eu não vou cair no seu... Ah! Ai não! Não! É a minha fraqueza! Droga! Taxi Drive! Ah! Eu não posso jogar! Eu não posso jogar! Aguenta firme! Chute! Não! Pegue as letras! Eu não consigo parar! 100%! O carro não para a 0km! Ele sempre está andando! Então tem que ir aos poucos! Ai! Mais uma vez! Eu acho que eu não vou conseguir pegar todas essas letras a tempo, né? Então... Vamos se divertir só um pouquinho pelo menos! Vai! Ahn... Nhaaaaaaah! Eu não vou conseguir pegar todo o tempo mesmo! Então... É! Time's up! Ufa! Ainda bem! Agora sim! Essa foi a última vez que eu jogo o Taxi Drive! Que seja! Eu não ligo para eles! Que eu... Meu Deus do céu! Não! Eu também não vou jogar esse joguinho chato! Cê acha que isso vai me simular mais do que o Taxi Drive? Se eu passei por aquilo... Eu resisto a qualquer coisa! É! É! Nós estamos tentando sobreviver! Vocês são os que querem nos divertirmos! Apenas aceitem seus... Bando de fãs de Dengarompa! Se você vai complicar... Talvez você só deve parar de assistir! E só vocês pedindo Dengarompa nos comentários! Mesmo que nós temos que fazer a toda a audiência nos amar... Nós não vamos parar! Cês tão se identificando aí! Nós vamos acabar com a tragédia aqui! Holy shit! Tata! 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 Não brinca comigo, por favor. Não brinca comigo, por favor, não! Kibble! Kibble! Sim, minha voz interna não vai aceitar um fim sem esperança ou desespero. Kibble! Kibble! Pegue-se! Isso não é possível! O Kibble que você vê lá não é o que você conhece! Não, cara, não pode ser! Como eu disse, você não pode defiar a audiência quando você é seu surrogate. É porque ele fez uma coisa tão louca que ele está sentindo a angústia do público agora. O que você quer dizer? O que está acontecendo com o Kibble? Desde que o Kibble continuou defiar a audiência, eles tomaram um voto e decidiram... A personalidade dele deve ser errada! O que? O que? Não! Eles... Não! Não, não! Eles apagaram a cadeira do Kibble! Que crueuses vocês todos pode ser? Quanto tempo vão estar jogando com as nossas vidas? Mas essa é a decisão do mundo fora... Não apenas acabar, Danganronpa! Nós a suportávamos! Nós nos dão! era exatamente vocês nos comentários puta merda isso é o que eles disseram então não importa o quanto você luta você não pode mudar o mundo fora porque o mundo fora ainda quer Danganronpa isso não muda o que você disse? então você ainda quer tirar suas vidas? mesmo se não mudasse nada? o que? e agora? não tem mais oh isso Kibo eu não acredito por favor não não Kibo está tudo bem você está vindo não diga isso você sobreviveu tão longe ele vai conseguir desculpa eu não consegui lutar com você até o final carra boa carra boa você pode sim mas... você escolha não é errada não o verdadeiro o inimigo é... o mundo fora o mundo está divertindo esse... o jogo então por favor me t... 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 a... a... t... ot... a... t... a... p... como que? kibo espera não kibo bleibt conosco qual é o plano dele? ol哦 ele foi completamente errosado nao não, ele não foi isso me faz num momentoio também passes ele foi um personagem que altro projeto Mas esse é o fim. O mundo fora rejeita a sua decisão. Então, não importa como você usa suas vidas, não muda nada. Então, eu vou mudar. Kibo nos deu uma chance. Se Kibo está fazendo o que o mundo fora está dizendo, temos que convencer a ele. Nós sabemos que podemos mudar o mundo. Nós nos damos a Kibo para tentar. Eu disse que é impossível. Para a ficção mudar o mundo real. O impossível é possível. O que você tem que fazer é fazer isso. É isso aí. Eu não acredito que ele usou essa frase. Você pode até mudar o mundo. Exatamente. Não. Nós vamos mudar o mundo. Para nós mesmos. E para todos que morreram. Isso. Você vai pular suas vidas para aqueles que morreram? Sim, nós vamos. Você tem que sobreviver esse jogo de morto. Se você morrer agora, tudo está terminado. Mesmo se morrer, não é o fim. É. Né? Nosos amigos que morreram nos deram o seu amor. E nós mudamos por isso. Se nós pudermos inspirar a mudança em outros, então esse amor vai viver. Esse amor vai descer a ponte entre ficção e a realidade. E ele vai viver. Para sempre. Não será mais só fictício. É por isso. Eu vou mudar o mundo. Mesmo que eu tenha o seu amor, eu vou mudar. Mesmo se toda a história é uma mentira. Eu vou usar essa mentira para mudar o mundo. É. Isso. Nós não vamos apenas ser fictícias. Shuichi. Você pode mudar o mundo. Porque... Você é o lado de Kaito. É. Não há uma maneira que você pode persuadá-los assim. Eles todos amam os jogos de morto. Eles não conseguem ganhar o suficiente, Danganronpa. Eu estou fazendo o mundo o que quer. Eu não vou deixar os hipócritos interferir. Kibo. Deixe-me ouvir as vozes do mundo fora. E deixe-me ouvir. Minha nossa. A gente vai botar todo mundo para ouvir a gente. What? Como assim? What the fuck? Oh. Ok. É isso. Tá legal. Que se dane você? Ah. 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 Meu Deus. Isso é exatamente... Ah, caramba. Ah. Fuck. Concentração. Ah. 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 Que se dane. Eu não ligo se esse é ou não é o seu Danganronpa. Se você é ou não é um grande fã. Eu também dei muito sangue meu aqui para esse programa rolar e... Não valeu nem um pouco a pena, Kibo. Ou... Ou melhor, mundo lá fora. Se dane. Isso é exatamente vocês nos comentários. E eu posso falar isso com muito prazer. Porque, meu Deus, eu não aguentava mais esse jogo. Acabou, Kibo. Ou melhor, mais uma vez. Acabou o mundo lá fora. Sim. A ficção pode sim mudar o mundo. Aham. Eu também não tô aqui pra te dar sermão nenhum, Kibo. Eu tô aqui pra acabar com esse jogo da morte de uma vez por todas. Tanto em Danganronpa, quanto no Youtube, quanto na minha vida, pra eu nunca mais ter que legendar isso. E nunca mais ter que ficar ouvindo comentários escrotos desse... Nossa, cara, que felicidade de eu poder falar isso agora. Finalmente. Não nem deslike no vídeo. Eu só não tô nem aí agora. Porque simplesmente acabou. Eu sei que muita gente vai me abandonar no final dessa série. Então... Isso é uma libertação pra mim agora. Finalmente poder falar essas coisas. Meu Deus do céu, acerta alguma coisa, Switch. Anda, anda depressa. Meu Deus do céu. Esse planeta tá realmente me atrapalhando aqui agora. Ok. Eu tô tentando também acertar com o controle, né? Eu devia tentar acertar porque é claro que é bem mais intuitivo. Qual é agora? Ah, é? É porque você ainda não viu as minhas outras séries. Não, eu não vou escolher nenhum! Não! Não! É sério que você vai ficar repetindo isso? Por favor, para! Eu não vou conseguir acertar isso no tempo de eu ficar super sano aqui. Eu tenho que terminar isso logo. Meu Deus do céu! Não! Cala a boca! Pelo amor de Deus! Desesperança nada! Nem desespero! Eu já tive demais disso! Eu não aguento mais isso de novo! Toma isso! Desespero nada! Nem hope! Nem hope! Nem desespero! Chega! Era comentário atrás de comentário! Cobrança atrás de cobrança! Vídeo por vídeo! Eu não conseguia fazer nada nesse canal sem alguém me cobrar um vídeo novo de Danger Opa! Sem alguém me insistir em fazer uma coisa que eu estava o dia inteiro trabalhando pra poder legendar e trazer pra vocês! Mas eu tinha que ler! Comentários cobrando! Comentários dando spoilers! E finalmente! Esse é o embate final! Eu vou finalmente me livrar de todos esses inscritos! Pelo menos assim eu espero! Eu sei que ele é horrível! Talvez pra vocês! Principalmente porque vocês não queriam que Danger Opa acabasse! E não estão nem aí para as pessoas que sofrem com isso! Adivinha só! Eu também sofro! Não só os personagens fictícios sofriam! Era uma cobrança ridícula por essa série! Era um... Que se dane! Não adianta... Nós... Exatamente! Eu não estou... Mas nem aí porque... Ai meu Deus! Eu já me sacrifiquei tanto nessa série que... Eu poderia simplesmente parar de gravar ela a qualquer momento, mas... Eu me senti na obrigação de terminar a mainline de uma vez por todas e não precisar! Até que eu vi mais ninguém me cobrando... Por episódios de outra coisa! E eu sei que esse jogo tem muitas outras... Franquia... Ou melhor! Tem muitos outros jogos na franquia! Que não fazem parte da mainline! Mas adivinha só! Eu não vou gravar! Não sei que ele tenha total vontade disso! E eu não tenho a menor vontade de fazer isso tão cedo! Então... Ou você me aguenta fazendo os vídeos que eu faço agora... Ou você pode ir embora daqui! Sim! Esse é o fim de Dengarompa aqui no canal! Together! We're gonna end Danganronpa! Hell yeah! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Dinharompa... O que aconteceu? O que aconteceu? É... O que aconteceu? É isso. Então, vamos continuar com a votação de votação! Eu acho que Hopo Kibo deveria votar por Desparing Tsumugi, sem dúvida! Porque é o que o mundo do exterior quer ver! Vamos dar tudo que temos! Um último votação de votação! Então é isso! Nós podemos votar em alguém se quisermos! Essa é a última hora da votação! Kibo não parece nem um pouco bem, mas... Eu acho que tudo que eu posso fazer é apenas ficar aqui quieto e... Confiar nele! Nós dissemos que não votaríamos! E é exatamente o que eu vou fazer! Eu não vou aceitar continuar nesse jogo na morte! Para honrar a vida de todos que nos deixaram! E para acabar com essa palhaçada de uma vez por todas! Ok, parece que a votação está terminada! Vamos lá e anunciar os resultados! Eu não voto! Isso foi o melhor coisa para fazer, certo? A três de nós devemos ser penalizado por abstinção de votação... Mas o que vai acontecer com Kibo e Tsumugi? Se o Kibo está controlado por um mundo fora do mundo fora... Ele deve ter votado por Tsumugi! Então o que é com Tsumugi? Ela deve ter votado no Kibo, não? Ou talvez... Oh, não tem necessidade de se preocupar sobre isso. Eu também não votava. O que? O que? Justo como eu pensava. Você queria a esperança de vencer. Isso não é isso. Nós somos amigos, não é? Não tem jeito de eu abandonar vocês. O que? Amigos? Você não tem direito de dizer isso agora. Não, não. Kibo. Mas Kibo disse antes que ele iria se sacrificar e tomar a pena, certo? O que? Então, nós iríamos se sacrificar. Ele estará participando no próximo jogo de matemática. Isso não é justo, ele... O que é isso? Por que você punha o Kibo? O que? Se o Kibo sobrevive, então não tem necessidade de ele ser sacrif... Não funciona assim. Ele precisa seguir com suas palavras. Isso não é justo! Você está trocando as regras de novo? Não. 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 Vocês vão ser escolhidos como os contrastados... Quem vai ganhar, adivão, ou eu... matemática! Isso não é... O que? nem ele votou como é sério não tudo certo todos os 5 se absteram do voto o que está havendo porque que o que não votou mas que alívio mas porque o mundo mudou de sumo de que o que você recusou a votar quer dizer que o mundo se recusou também quer dizer que a audiência escolheu não votar eles rejeitaram esse jogo da morte também o que é bem feito isso é pra você aprender não quebrar as regras espera isso tá mesmo certo pode crer que tatsumugi tem roupa vai acabar eu não preciso dizer duas vezes não é esse jogo da morte cheio de emoções entre os amigos que se matam ele vai acabar de repente na sua 53ª temporada isso é sério mesmo eles estão desligando as tvs cara eu não acredito que incrível estão todos saindo do canal não as palavras não vão mais alcançar eles assim como os inscritos do canal o tails cara que demais acabou você nunca gostou de nós e parece que também nunca gostou do poder da ficção ninguém quer mais você ninguém mais quer o seu doente e o enredo fictício já era ttsumugi cara que demais acabou acabou esse é o fim pode apostar que é esse é mesmo o fim não é então o que nós vamos fazer agora agora que acabou não precisamos mais de nenhuma punição não 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 ah mas que final mais meia boca não tem como degrau pra acabar assim não esse final com certeza precisa de uma punição esse é o mínimo que precisa hum ah entendi hey se nós continuassemos vivendo depois disso nossa escolha não teria um propósito só vai fazer o público querer outro jogo da morte então o único jeito de pararmos com esse jogo da morte e se nós morrermos é tá tá legal então pode trazer então vai terminar com todas sendo aniquiladas eu não esperava um final desses então eu não tinha nenhuma punição preparada yeah bom eu vou deixar tudo com o kibble então yes tudo bem eu farei isso wow what serei eu quem irei acabar com esse jogo da morte serei eu quem irei acabar com esse jogo da morte eu irei dar um fim a essa ficção o que que é é o will do mundo fora do mundo fora destrói esse mundo todo ficcional e enda o jogo do matamento ah é isso é o que o mundo fora do mundo quer isso isso continuou durante cinquenta e três temporadas e parece que agora acabou não tem problema se for ser um mundo sem jogos da morte não então eu não quero fazer parte dele eu não tenho interesse em um mundo sem dengue roupa eu acho que é isso então sem sobreviventes mas que pena mas agora tudo acabou seremos os últimos a sofrer com os jogos da morte é ok vamos pessoal temos que sentir orgulho disso nós conseguimos mudar o mundo inteiro se isso foi tudo ficção então tudo que nós alcançamos até agora seria só uma mentira mas essas mentiras elas mudaram o mundo mesmo se formos personagens fictícios criados por alguém é isso nós fomos capazes de mudar o mundo oh certo você tem razão eu me sinto da mesma forma cala a boca garota os meus planos foram uma cópia perfeita e mesmo assim falhou no final então eu deveria estar orgulhosa de mim mesmo como a melhor cosplayer criminosa de todas certo? ah cosplayer criminosa todos muito bem vamos começar ou melhor vamos encerrar essa é a vontade do mundo lá fora sério isso vai realmente acontecer nós nossa o que que ele vai ele vai destruir tudo isso é sério cara o que 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 é isso nós digo eu eu aceitei esse fim pra gente mas é um pouco doloroso ver isso acontecendo eu não vou mentir eu esperava uma outra reação um outro fim mas qual é isso o que 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 é isso o que que é isso o que foi aquilo? o que foi aquilo? o que? o que? o que? aquilo era o que eu o que eu tava pensando uou ok tá legal, eu não vou mentir eu tô bem impressionado com esse final minha nossa finalmente finalmente acabou Dengar Opa não apenas Dengar Opa V3 mas toda a mainline dessa franquia finalmente chegou ao fim eu tô muito orgulhoso de ter feito isso até o fim de ter sofrido em todos os jogos pra poder trazer pra vocês mesmo o Dengar Opa 2 sendo trazido pelo incrível trabalho da Cable Project que eu não posso não mencionar eles aqui eles foram essenciais foram incríveis pra poder tornar essa série inteira possível se não fosse por eles eu provavelmente estaria começando Dengar Opa V3 agora então um grande charato pra eles eles são incríveis por terem traduzido o jogo e eu não posso ser grato o suficiente mas bom pessoal mesmo com todas as coisas que eu disse eu também sou muito grato por quem assistiu esse daqui até o fim por quem prestigiou o meu trabalho legendando isso e fazendo as vozes e tudo mais Dengar Opa foi definitivamente um grande marco na minha vida por muitos motivos ele com certeza alavou com o canal que é uma coisa muito importante pra mim mas não só isso fazer as vozes dos personagens e ter o feedback de vocês falando o quão boa algumas eram mesmo eu nem tentando de fato na maioria das vezes eu só estava tentando fazer vozes boas o suficiente para serem distinguidas não vozes profissionais dublador até porque são 16 personagens ou mais até contando com tudo e eu sou só um não é assim que funciona mas vocês me motivaram tanto durante essa série durante os 3 jogos que eu posso talvez ser mudado o rumo da minha vida para uma outra profissão eu não vou mentir se eu estivesse dizendo que eu não tenho interesse nenhum em me tornar dublador um dia e eu encontrei uma paixão não estou dizendo que eu sou bom nisso mas eu me tornei um pouco apaixonado por essa por essa carreira e quem sabe um dia eu realmente não me torne um vocês me veem em algum jogo ou em algum anime eu não sei seria incrível não é bom considerações quanto ao jogo é impressionante The Engram PV3 é com certeza o meu favorito da franquia ele conseguiu melhorar tudo dos outros jogos e deixar ainda muitas coisas novas tipo muitas mecânicas novas incríveis os personagens são ex... excepcionais diferente dos The Engram 1 e 2 eu senti a morte e gostei de todos absolutamente todos os personagens não tinha um personagem que eu não tinha algum sentimento por mesmo os personagens que eu odiava eles foram feitos para serem odiados então eles fizeram um bom trabalho com isso também cara eu não posso pôr em palavras o quão feliz eu tô por ter chegado até aqui por ter contado essa história do jeito que eu contei pra vocês eu não conseguiria tempo suficiente de crédito pra poder falar tudo que eu realmente sinto por ter finalizado essa franquia e... é... como eu disse mesmo tendo dito tudo aquilo que eu falei sobre o feedback negativo como pessoas ignorantes cobrando por The Engram o tempo inteiro que foi estressante foi maçante foi muito sangue que eu dei pra continuar com essa série mesmo lendo todos os comentários que me deixavam frustrados mas eu ainda sou muito grato a todos que apoiaram a série de forma positiva que não foram insensíveis e coisa e tal muito obrigado por terem apoiado Dengar Opa do início ao fim o pessoal tá saindo do estádio e tudo mais cara isso é impressionante e tem uma última coisa que eu tenho que falar se vocês me acompanharam desde Dengar Opa 1 vocês devem saber que tem algum segredo girando em torno da série e se vocês quiserem saber agora qual é esse segredo é melhor vocês ficarem até o fim do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo é do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo Imiko, cuidado! Sim, eu estou salvada. Nós conseguimos. Ei, como nós ficamos salvados? Por que ainda estamos vivos? Sim, por que estamos vivos? Eu me pergunto... O jogo da morte acabou. Os Glass Trials acabaram. Esse mundo fictício também acabou. Então, onde estamos agora? Um outro mundo fictício. Depois daquele fictício ter acabado. O que resta para nós aqui? Ficamos em silêncio por um longo tempo, observando o outro lado. O outro lado que nós temos esperança para. Enquanto eles só nos trouxeram tortura. O mundo lá fora. Cinquenta e três vezes. Cinquenta e três vezes. A esperança moveu isso para a frente. Cinquenta e três vezes. O sofrimento continuou. Um mundo do outro lado dessa ficção. Um mundo real. Cinquenta e três vezes. Cinquenta e três vezes. Cinquenta e três vezes. Cinquenta e três vezes. Então, o que fazemos agora? Ok. Parece que nós não temos escolha. Não podemos ficar aqui para sempre. Mas eu ainda não entendi. Sério, como nós estamos vivos? Quando esse mundo foi destruído, eu achei que nós iríamos com ele também. Você está certo. O Kibble provavelmente nos salvou. Hum. Ele fez questão de nos deixar vivos. Mas por que? Por que ele faria isso? Não há motivos para escaparmos para o mundo lá fora. Somos apenas personagens fictícios. O Kibble nos salvou. Porque ele estava agindo. De acordo com as ordens do mundo lá fora. Então talvez seja isso que o mundo lá fora realmente quer. Eles querem que a gente viva. Ok. Isso. Para complementar esse final. O mundo lá fora quer que nós sobrevivemos. Eu suponho. Que o mundo lá fora quer que essa mentira se torne uma realidade. Lembre-se. O mundo lá fora está nos esperando. O mundo lá fora. O mundo lá fora, huh? Me pergunta que tipo de mundo é esse. Um mundo pacífico. Sem brigas e sem desespero. Foi isso que a Tsumugi disse, certo? Você está certo. Se ela não estava mentindo, claro. Ela podia estar mentindo. Porque... Da última coisa que a Tsumugi disse. Sobre o plano dela ter sido uma cópia perfeita, não é? É, talvez ele tenha razão. E também pelo fato dela se auto-intitular uma cosplayer criminosa que copia. Ela disse cópia. Quer dizer que... Ela estava copiando alguém, certo? O Junko, no caso. O que isso significa? Bom, vai saber. O que? Você não sabe? Mas... Bem, uh... Eu tenho as minhas teorias. Talvez... A Hope's Peak Academy e os remanescentes de desespero realmente existam. Talvez a Tsumugi só estivesse... Fazendo isso pra melhorar a sua performance. Então a Tsumugi mentiu sobre todo mundo ser só uma ficção. O que? O que? Um final desse jeito? Não. Não. Eu não posso ter certeza disso. Ela pode estar mentindo apenas sobre... Copiar. Hum... Mas se ela estava mesmo dizendo a verdade, então... Faria sentido aquilo ser uma mentira. O que? O que que aquilo quer dizer? Isso é... O que a Tsumugi nos mostrou... O jeito que estávamos quando viemos parar aqui. O que? Oh! Pera, talvez isso seja só uma mentira. Que legal! A forma como fomos selecionados e... A nossa cerimônia de abertura. Ou sei lá, de introdução. Então... Talvez isso tudo tenha sido uma... Cópia também? E não necessariamente era verdade? Então tem chance de nada ser uma cópia. Ou melhor, de nada ser a verdade do que ela disse. Tem chance de ser tudo uma cópia. Então ao invés de ser de fato... Uma mentirosa, ela... Só mentiu pra poder melhorar a sua cópia... Nas nossas mentes. Ok. Ok. Isso é interessante, mas... Eu ainda não acredito. Eu... Não acredito que nós nos voluntariaremos para isso. Nós nos esquecemos de tudo dos nossos erros anteriores, não é? Depois daquela flashback light, não foi? Se eu me lembro corretamente... Isso foi o que a Tsumugi disse, mas... Tem algo me incomodando quanto a isso. Mesmo que estivéssemos obcecados com esse jogo da morte... Eu ainda não acreditaríamos que participaríamos dele. Eu só... Não quero acreditar. Ai... Eu não tenho nenhuma lógica por trás disso, tá legal? É um dos chutes do Kaito, não é? Enfim... Não tem como descobrirmos... Se nós aplicamos mesmo ou não para essa academia, certo? É. Por favor... O que? Nós não podemos descobrir isso? Então, no fim... Nós não sabemos se era verdade ou não. O mundo fictício acaba aqui. E o mundo de verdade está bem à nossa frente. Talvez... Esteja a verdade também bem à nossa frente. Mas talvez não esteja. Talvez tudo ainda seja ficção naquele outro mundo. Ou... Talvez tem que romper a continuidade... Naquele mundo. Ou... Talvez o mundo lá fora... Seja igual a esse mundo. Pode ser um mundo... Repleto de mentiras. Bem... Se pudermos sair daqui, então... Nós vamos descobrir. Mas... É... Mas... Eu sinto como se... Não tivesse muito significado nessas... Verdades e mentiras. Lembre-se... Ah... 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 Calma-se... Hum... Digo... Mesmo que... Alguma coisa seja mentira... Mesmo que seja ficção... Lembre-se... Se tem o poder de mudar o mundo... Então tem que ter um pouco de verdade nisso. Não somos prontos disso? Nesse mundo ficcional... Nós sobrevamos todos esses lutas ficcionais. Mas essas coisas nos mudaram... E nós pudimos mudar o mundo. Então... Não importa onde a verdade ends... E onde as mentiras começam. Se mentiras podem mudar o mundo... Só que a verdade pode... Então mentiras... É só outra forma de dizer a verdade. Algumas mentiras podem levar o mundo a esperança. Algumas mentiras podem levar o mundo a desespero. Então... Eu não acho que ninguém realmente pode dizer... O que é mais certo no final. Hum... Eu acho que não é muito importante... Então... Se é verdade ou mentira... Apenas pra onde ela leva... Ok... É... É nisso que eu acredito. É... 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 Vamos começar... Para o outro lado desse mundo... Eu acho que... Temos que levar dinheiro... Muito adoro... O que não conseguiu... Realmente para ficar com o mundo... Seльçar... É... É... Para o outro lado. Desta ficção. Vamos descobrir isso. Juntos. Foi isso que nós conseguimos alcançar. A história continua. Eu tenho certeza que. Mesmo agora. Mesmo do outro lado. Ela continua também. Portanto. A história persiste. Essa mentira foi capaz de. Mudar alguma coisa. Essa mentira. Foi capaz de mudar alguém. Essa mentira. Foi sequer capaz de mudar o mundo. Se ela pôde mudar. Mesmo que a menor parte. De alguma dessas coisas. Então a história. Não acabou. Atenção. Atenção. Espectadores da série de Dengue Roupa. Molocão mandou um anúncio para fazer. Ah. Por que eu não estou traduzindo isso. A série. A série já acabou mesmo. Eu imagino que estejam aqui. Pois ficaram curiosos. Quanto ao segredo da série. Quanto ao segredo da série. Pois bem. Tudo finalmente acabou. Chegou a hora de pôr as cartas na mesa. Mas vocês não acharam que isso seria tão fácil assim. Não é mesmo? Qual é? A série durou dois anos e eu simplesmente entregaria o segredo assim de cara para vocês? Não, não, não. Vamos tornar isso mais interessante? Como nosso querido Shuichi disse. A história continua. E o jogo da morte também. Bem, portanto, vocês têm três dias. Três dias para descobrir o segredo que gira em torno de toda a série de Dengue Roupa. Várias pistas foram postas em diversos episódios da mesma. E cabe a vocês descobrirem qual é. Usem esse link do Discord que está aí na descrição para entrarem num grupo secreto e discutirem entre si sobre qual é o segredo. Entrem por sua conta e risco. Mas isso não seria um jogo da morte sem uma punição, não é? Pois bem, para tornar isso muito mais interessante, eu vou estar administrando aquele grupo. E se em 72 horas vocês não descobrirem qual é o raio do segredo, então eu vou deletar todos os vídeos de Dengue Roupa aqui do canal. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Transcrição e Legendas Pedro Negri